Tio é um garoto bom, pois tem que adorar Vai amanhã, eu sei que nele querem só mandar Tio é um merengão, vou logo se afastar Seus desejos lá estão, seus desejos vão já já realizar E são seus padrinhos, padrinhos mágicos Mas sim, esse padrinho tem com restos coroinhas Padrinhos, padrinhos mágicos Seus desejos vão comprar Padrinhos, padrinhos mágicos Padrinhos, padrinhos mágicos Padrinhos, padrinhos mágicos Tu tem seu garoto bem, padrinhos mágicos Tio é um merengue!